E aí galera, beleza? Aqui quem fala e tô trazendo mais um vídeo pro meu canal de planilhação games. Hoje eu vou fazer um vídeo de Celeste, um jogo que muitas pessoas não conhecem, a maioria que conhece é os astrônomos. Eu não sou astrônomo, claro, né? Mas eu gosto muito de astronomia. E hoje eu vou fazer um vídeo dele. Um vídeo anterior eu fiz vídeos de Shadow, esse jogo aí que muitas pessoas não conhecem mesmo, né? Já disse em um outro vídeo. Teve partes legais e partes que minha mãe me atrapalhou. Muitos amigos meus falaram coisas engraçadas, né? Te deram onda. E eu expliquei alguns amigos chatos e falaram besteira. E agora vamos dizer o que interessa, né? Agora eu segui em frente, foi uma grande droga ali. Peço desculpa pelas palavras, mas não foi palavinhado, foi palavras sem computação de grilo. Agora vamos dizer o que interessa. Eu vou querer ter um computador novo, porque talvez, talvez, será o último vídeo meu nesse computador, notebook. Esse notebook aqui tá bugando pra caramba. Então eu vou fazer vídeo. Quando eu fui fazer o vídeo de breastfood, eu ia fazer um vídeo na semana passada. Mas bugou. Bugou. E aí eu quero comprar um computador novo, eu quero ter ou um Windows XP ou um Windows Vista. Porque esses Windows aí são os melhores Windows. Esse aqui, o 7, também é um Windows bom. Eu não quero ter o 8. O 8, ele é muito ruim, assim. E agora eu vou contar tudo sobre o meu, esse, meu notebook. Eu quero o processador dele, vou pegar o processador dele, não vou comprar outro novo. Vou pegar o processador dele e botar no meu novo. E eu vou comprar outros processadores também. Vou pegar um processador dele. Então, o Celeron. Meus amigos dizem que esse processador é ruim. Eu tenho um HD de 320 gigas. 2 gigas RAM. E 500, parece que 512 megabytes DDR3. Ou é 2 gigas DDR3. Eu acho que se fosse 2 gigas, ia ser mais rápido. É claro, né? Eu tô usando cartão de memória porque tava bugando muito mesmo. Tava bugando muito. Aí o Celeste tem. Aí agora eu tô bugando menos por causa do cartão de memória. Eu tenho... É esse cartão de memória do outro computador meu. Esse que eu tô usando agora. Meu não, ele é do meu irmão. Eu assim, vou jogar esse jogo. Esse clássico aqui. Vem como o Google Earth. A Lua. E que não é como o Google Earth, não. Porque ele tem como de todos os planetas. Vem. Se eu apertar aqui, vai aparecer a Lua e o... Os satélites... Os satélites não. Os telescópios daqui da Terra. Os satélites de avô. A Lua de Marte. E etc. Dá pra ir pra Mercúrio e Vênus. É porque não tem Lua. Sol. Dá pra navegar. Navegação estelar. Eclipses. Certo? Tem muita coisa que eu não sei. Vou navegar ele. Vou em Saturno. Aí tem ir pra Saturno. Se você apertar OK. Se você apertar OK. Vai dizer quantos... Aqui, ó. Aperte OK. Se ele vai ficar baixinho. A distância de Saturno entre a Terra. Olha esse Saturno. Meu Deus. É muito bonito. E dá medo. Dá medo se você estiver perto da obra. A verdadeira. Os anéis dele. Que é o Senhor dos anéis. É que tem visão. Vou dividir na horizontal. De novo. Não é um... Vertical. O que tem é assim. É o botão... Aí tem que... Vou botar um bocado do planeta. Aqui, ó. Vou botar o planeta. Tem que botar o Lua. Mas é mais legal do planeta. Vou botar Júpiter. Que vem lá em Júpiter. Palácio de Moco de Saturno. E aqui eu vou escolher o outro. Vou escolher... Qualquer um. Pode escolher qualquer um planeta. Pode escolher qualquer um. Pode escolher a estrela. Só porque tem gente que acha que... Eu só tô botando. Porque... É o que pode. Mas eu vou aqui, ó. Mercúrio. Palímpio é Mercúrio. Mercúrio parece com a Lua. Aí tem aqui... Eu escolhi Marte. Trabalho é Marte. E Marte. Já dá pra perceber, né? Aqui tem hora. Dez vezes mais rápido. Bota dois vezes mais rápido perto a L. Se você apertar ali... Se você apertar... Se você apertar... E anda... E tem ali velocidade. Ele vai em uma velocidade tanta. Você vai pra dentro do planeta. Vocês já perceberam que eu botei a hora. De botar aqui, né? Aí eu vou botar uma Lua aqui. Uma Lua de Júpiter. Não. Vou botar Saturno aqui. Na verdade, hoje tem lá. Saturno. Eu vou subir Júpiter. Rodando. Vai em Júpiter. E Saturno. Na verdade. E Saturno. Vou botar uma Lua. Porque... Ai, dá pra ver. Na semana passada, eu fiquei doente. Pega a virose. Eu ia gravar vídeo, assim, que o YouTube disse. É, porque o vídeo ficou grande. Porque eu vi vídeo de breastfeed. Quando ela... Falou aqui. Cadê o Saturno? Acreditando que a maior Lua de Saturno. Maior do que a nossa Lua. Sei que é menor do que Mercúrio. Então, a maior Lua do Sistema Solar. A nossa Lua é a segunda maior. De como ver de demonstração. Aqui eu tenho outras coisas. A pintura a imagem. A pintura a câmera. E... Ó, aqui eu vou nem rodar a demonstração. É como se fosse assim. Eu ia explicar tudo sobre a Terra que é a Terra. Mas na hora do Plenha o Cancoso. Tá mudando. É realmente familiar com as nuvens. É verdade. O próximo destino é o Lua. E conto sempre todos os pontos. E foi isso, galera. Quem gostou do vídeo, aperte e gostei. Quem gostou do vídeo, aperte e não gostou. Se inscreva-se no meu canal. Pra receber mais vídeos. Aqui você pode ver tudo. É... É... O próximo vídeo, talvez eu vou fazer vídeo no computador. Mas acho que é muito difícil. Eu vou ganhar o meu computador. Talvez eu vou fazer vídeo nesse computador aqui. Que esse caso eu só tenho que ganhar meu... Eu tava no meu aniversário. Porque vai demorar muito no meu aniversário. Aí eu vou gravar ainda alguns vídeos aqui. Aí dá pra ver aqui as estrelas. Tô ficando por aqui. E eu vou estar esperando pra vocês verem o Sirius mesmo. Aí, Sirius. Deu pra perceber? Falou, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.